Dois homens foram presos na região metropolitana do Rio, suspeitos de manter três mulheres em cárcere privado. De acordo com a investigação, eles atraíam as vítimas com promessa de trabalhos, como modelo e atriz. Os dois homens foram presos em flagrante neste apartamento em Niterói, região metropolitana do Rio. Eu tenho direito para permanecer calado, pois tudo o que o senhor disser poderá ser usado ao seu desfavor. No local, a polícia encontrou duas atrizes que eram mantidas em cárcere privado. Uma terceira vítima, que conseguiu escapar do cativeiro, denunciou os agressores. Elas eram ameaçadas com armas de brinquedo, que foram apreendidas juntamente com equipamentos eletrônicos. Segundo as investigações, Everton Lamartine Matt e Marco Antônio Gomes obrigavam as jovens a tirar fotos nuas. Everton já é conhecido da polícia. Estupro, pedofilia, correto? Então você tem várias passagens. As vítimas foram atraídas por supostas propostas de trabalho em um filme. Everton dizia que o endereço era a sede de uma produtora cinematográfica. Ele também ameaçava as garotas, afirmando que era delegado federal e que conhecia todos os policiais da região. Os presos podem ser indiciados por estelionato, cárcere privado, trabalho escravo e estupro de vulnerável. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos.